Essas três estratégias que eu vou compartilhar nesse vídeo vão te ajudar a se blindar e se proteger de relacionamentos abusivos e de situações injustas e desagradáveis para você. Olha, se você já passou por um relacionamento abusivo, se você já teve uma amizade tóxica, se você já investiu em um projeto disfuncional, qualquer que seja a situação, é óbvio que a pessoa que foi abusiva com você, a pessoa que te mentiu, a pessoa que te usou, a pessoa que te manipulou, é óbvio que a pessoa que agiu de forma sem caráter, de forma antiética, ela é responsável e culpada pelo comportamento dela. Isso precisa ficar muito claro, para que ninguém aqui entenda que eu estou querendo dizer o contrário. Então, deixando muito claro, a pessoa que age de forma deliberada, que te trai, que mente, que te manipula, ela é 100% responsável e culpada pelo comportamento dela. Se você esteve em um relacionamento assim, você foi vítima de um comportamento disfuncional, de um comportamento antiético. Bom, mas é fato que às vezes a pessoa já percebe que ela está em uma relação disfuncional e ela continua investindo. Não porque ela é uma pessoa vulnerável, inocente e imatura, mas porque ela acredita em pensamentos que ela tem, que ela acredita na forma que ela está interpretando a realidade. E é justamente por isso que eu estou compartilhando nesse vídeo três estratégias muito importantes e bem simples, inclusive, para você monitorar esses pensamentos, para você se proteger de pequenas armadilhas que podem estar presentes no seu dia a dia. E a primeira estratégia é você não deixar a emoção que você sente quando acredita em um pensamento ser o fator determinante para acreditar ou não naquele pensamento. Então, imagine você que está em uma relação supostamente abusiva, a pessoa está mentindo para você. A pessoa está te traindo, é uma relação confirmada que é uma relação abusiva. Só que aí você tem um pensamento. O pensamento está dizendo para você o seguinte, olha, a pessoa vai concordar com você, ela vai entender que ela errou e esse comportamento errado dela, que foi uma parte pontual na relação de vocês, vai ficar para trás e no futuro a relação de vocês vai ser perfeita. Tudo aquilo que vocês construíram juntos desde o início da relação vai ser mantido e vocês vão construir muito mais. Se você acreditar nesse pensamento, o seu estado emocional não vai ser negativo. Você vai se sentir bem acreditando nesse pensamento. Só que isso, o seu sentimento, não pode ser o fator determinante para você acreditar ou não. Então, veja, não é impossível que a pessoa tenha te traído de forma muito pontual, ela mude, ela desenvolva empatia, ela volte a te tratar com empatia e no futuro vocês sejam felizes. Impossível não é. Mas não é o seu sentimento, quando pensa nisso, que pode determinar. É que evidências você tem e o quão coerente ou não é o comportamento da pessoa, o quão autêntica ela é e o quão confiável ela parece ser quando fala e se você consegue perceber empatia e que ela está sentindo emoções genuínas ao falar sobre isso. Isso pode te ajudar a acreditar ou não nesse pensamento, nessa hipótese. Agora, o sentimento que você tem quando pensa sobre ele, não. Mas, infelizmente, muitas pessoas deixam o seu sentimento, as suas emoções, influenciar o quanto elas acreditam no pensamento ou não. Por isso, muitas pessoas acabam se mantendo em relações que já estão comprometidas por comportamentos claramente antiéticos, disfuncionais e até mesmo abusivos. O segundo erro, muito parecido com esse primeiro, é você deixar o seu entusiasmo e a busca pela coerência determinar se você deve ou não continuar investindo naquela relação. Se você está motivado a corrigir, entre aspas, uma relação, a salvar uma relação, a resgatar uma relação, algo dentro de você vai dizer que você tem que lutar por aquilo. Porque, veja, você iniciou uma relação, você investiu em um relacionamento. Você teve sentimento pela pessoa, você tratou a pessoa com empatia, você recebeu comportamentos que você sabe que foram comportamentos com empatia. Então, se você tem motivação para continuar investindo no relacionamento, essa motivação vai produzir em você uma distorção cognitiva utópica. Uma distorção cognitiva utópica é simplesmente quando você pensa no futuro e, em vez de você projetar o futuro de forma realista, você projeta ele de forma utópica. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa está em estado de euforia, estado de mania, de hipomania. A pessoa fica muito confiante. Ela fica empolgada, ela fica entusiasmada, fica encantada com o seu futuro. Só que, novamente, esse estado emocional não pode ser decisivo e, principalmente, acreditar na sua intuição, acreditar na sua motivação e acreditar na busca pela coerência não pode ser decisivo para você tomar a decisão de acreditar ou não naquele pensamento. E qual é o problema de buscar a suposta coerência aqui? Se a pessoa te traiu, ela agiu de forma antiética. Então, você pode pensar, bom, é justo que ela, que agiu errado, mude o comportamento dela, então eu vou investir para que ela mude e aí tudo se resolve. Bom, beleza, isso seria coerente. Isso seria justo. Mas para você se manter numa relação, não é isso que está em jogo. O que você tem que se perguntar é, eu realmente ou genuinamente aceito perdoar a pessoa pelo que ela fez e continuar com ela no futuro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, eu realmente acredito que é pouco provável que esse erro se repita no futuro? E se ele se repetir, eu vou conseguir tolerar, eu vou terminar imediatamente? Essas são perguntas mais confiáveis para você saber se pode ou não investir na relação. A busca pela coerência, a busca pelo senso de justiça, por salvar o relacionamento, por investir na relação, nada disso é confiável. Mas infelizmente, muita gente se deixa levar por esses equívocos no pensamento. E o terceiro erro, também muito grave, é você deixar as lembranças de emoções que você sentiu no passado determinarem se você busca ou não reviver aquelas emoções no futuro. Então assim, ah, no começo da relação, a pessoa fez eu me sentir como nenhuma outra pessoa havia feito eu me sentir. No começo da relação, a pessoa me tratou muito bem, me respeitou, cuidou de mim. No começo da relação, eu senti amor, cuidado, carinho de uma forma que eu nunca senti na vida. Beleza. Mas, mesmo que tenha sido de forma genuína, e mesmo que a relação tenha sido saudável no começo, há garantias de que no futuro a relação continuará produzindo as mesmas emoções e de forma genuína. se, apesar de tudo que eu vivi no passado ter sido verdadeiro, eu descobri uma mentira, uma traição, uma manipulação, alguma coisa grave, bom, esse fato tem que ser avaliado de forma objetiva, independentemente do quão verdadeiro ou não foi o passado. E não é porque eu tive boas emoções no passado com a pessoa que eu vou acreditar e que eu vou ter alguma probabilidade de ter emoções positivas no futuro. E isso não deve ser, também, o fator determinante. Então, para concluir esse vídeo e falar uma coisa que eu falei de forma repetida aqui em todos os exemplos, né? É possível que a pessoa cometa um erro, que a pessoa cometa um equívoco, reconheça o seu equívoco e esteja genuinamente arrependida e comprometida a mudar o comportamento. Isso acontece. Seres humanos erram, seres humanos melhoram, desenvolvem novos valores e desenvolvem motivação para mudar o seu comportamento. Isso acontece. Mas também existem seres humanos que erram por qualquer que seja a razão, por um diagnóstico, por um descontrole de impulso, por uma fraqueza emocional, qualquer que seja a situação, e eles podem repetir o erro. Então, isso pode acontecer. Não há garantia, não tem como você saber, se você foi vítima de uma manipulação, mentira, traição, com qual tipo de pessoa você está lidando. Se ela vai ser reincidente no erro ou não. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, você não é obrigado a passar por cima de nada. Se a pessoa descumpriu um acordo com você, você pode e deve, talvez, terminar a relação. Você tem o direito de perdoá-la, de aceitar continuar com ela, mas você pode terminar com ela. Não deixe que essas distorções cognitivas influenciem isso. Não deixe que essas distorções cognitivas façam você a se manter em uma relação abusiva. Porque, com certeza, o custo emocional vai ser muito negativo para você. Então, aprenda a questionar os seus pensamentos e se preserve para investir apenas em relações que, racionalmente, também façam sentido. E, claro, aqui falo racionalmente façam sentido, não no sentido de inibir as emoções do relacionamento, mas dar um valor moderado para as emoções e para os sentimentos. Não deixar que as emoções e os sentimentos invalidem totalmente a racionalidade e o questionamento de certos valores na relação. Espero que tenham gostado do vídeo. Tendo qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.